Então, rapaziada, acabou de ser liberado o segundo teaser da próxima temporada e novamente, né, um áudio gravado pelo Jones e novamente dá pra notar que ele tá muito pistola aí. Enfim, olhem só esse áudio. Aqui é o agente Jones solicitando acesso ao arquivo restrito 8752. Aqui é o agente Jones solicitando acesso ao arquivo restrito 8752. Sério? Sem tempo pra equilibrar a realidade, mas todo o tempo do mundo pra negar minhas credenciais. Aqui é o agente Jones solicitando acesso a todos os materiais relacionados ao 7. Maravilha! Tá. Se você não vai me dar o que eu preciso, vou ter que mudar de tática. Deu pra notar que ele não tá tendo acesso, né, aos arquivos aí relacionados com o 7 e, pelo jeito, então, né, os 7 vão voltar a ter relação com a história do jogo, né, os visitantes e tudo mais. Uma parada que, sinceramente, eu acho muito legal e deu pra notar também, né, de novo algumas imagens aparecendo durante esse vídeo. E, claro, né, vou comentar mais detalhes a respeito disso no vídeo que eu postar mais tarde hoje aqui no canal, né. Mesmo assim, já deixa aí embaixo nos comentários o que você achou do segundo teaser aí a respeito da próxima temporada. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falous. E eu fui! E eu fui!